11 horas e 58 minutos, a gente já volta esse bloco direto com o Fred, que tá lá na Colônia Oliveira Machado. Não é Colônia Antônio Aleixo, como eu falei ainda há pouco, quando eu chamei aqui na Seccional Sul, onde apresentou ainda há pouco todos os presos na Operação Grito dos Inocentes. E agora vai falar sobre um outro caso também, que foi um homem preso por tráfico de drogas. Na tela do programa, o Fred Rocha traz outras informações. Fred, é contigo. Pois é, voltamos a falar mais uma vez aqui da primeira Seccional Sul, na Colônia Oliveira Machado. Mais cedo, antes de apresentar o balanço aqui da operação realizada pela Polícia Civil Grito dos Inocentes, a polícia também apresentou um outro suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Tiago da Silva Bandeira, de 27 anos, ele foi apresentado pela equipe Guardião da Polícia Civil, que recebeu uma denúncia anônima há cerca de um mês e começou a investigar este suspeito. Ontem à noite, ele foi preso na Zona Oeste, aqui de Manaus, no Santo Antônio. A polícia conseguiu prendê-lo em flagrante. E aí, com ele, a polícia conseguiu apreender 160 porções de substâncias, provavelmente, aí de cocaína pura. Também, dois quilos de cocaína já comprovadamente pura, além também de uma pistola PT-380 e também uma balança de precisão. Por conta disso, o Tiago agora vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo que já foi levado à cadeia pública de Manaus. Eu volto com você ao estúdio, Márcia Lasmar. Obrigada, Fred. Você está vendo aí que o pessoal da seccional, eles nunca param de trabalhar, mas hoje eles fizeram um balanço geral aí sobre esses casos, principalmente a Operação Grito dos Inocentes e agora mais esse caso aqui desse homem que foi preso por tráfico de drogas. O Fred Rocha volta ainda de lá, Ingrid? Já, né? Já encerrou o trabalho ali da Polícia Civil nesse momento aqui de apresentação. Não, não quer dizer que eles estão de fogo hoje não, que eles continuam, seguem trabalhando hoje durante todo o dia. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, meio-dia em ponto. Uma boa tarde para você que está acompanhando a gente. Liga para a gente, participa do nosso WhatsApp 991-53-7959. Vamos mudar de assunto? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Olha só, Manaus vai fazer 347 anos. Está sabendo, né? Você está sabendo, né? Agora, em outubro, dia 24 agora. 347 anos. E para comemorar, o Jornal Em Tempo está realizando o concurso cultural Manaus, a bela da foto. E para participar é super fácil. Você vai tirar uma foto do seu celular ou câmera digital semiprofissional. Vai lá no Facebook do Em Tempo ou portal em tempo.com.br e consulta o regulamento. Depois, é só enviar a sua foto com o seu nome para o e-mail abeladafoto.com.br. Pronto, você já está participando. Vamos conferir aí como é que funciona direitinho isso aí. E principalmente nesse momento que é tão importante para a nossa cidade. 347 anos, não é qualquer uma não. Roda o VT. Manaus, a bela da foto. 347 anos. Um concurso cultural que irá mostrar Manaus sobre um olhar de pessoas comuns, como você nunca viu. Liberte todo o seu amor pela cidade e concorra a prêmios. Para participar, envie sua foto para abeladafoto.com.br. Confira as fotos participantes na página oficial do Facebook Em Tempo Online. Envie sua foto e participe. E aí, como é que você vai fazer para ganhar? Você vai enviar a sua foto com o seu nome para o e-mail. abeladafoto.com.br Aí, todas as fotos vão ser publicadas no Instagram. As fotos serão enviadas e vão ser publicadas no Instagram. Tem que pedir para os amigos curtirem e compartilharem as fotos do Facebook e curti-la no Instagram. Ok? Os três premiados serão entrevistados pelo Em Tempo e vão ter as suas fotos publicadas no caderno. Então, é uma promoção que vai dar sua motivação em participar. E, principalmente, conversar com os familiares, com os amigos, para que eles curtam as fotos e compartilhem lá pelo Facebook. Ok? As dez fotos mais curtidas nas redes sociais participarão de uma exposição de fotografia promovida no dia do aniversário da cidade. Então, pode sair por aí já clicando essas belezas que a gente tem aqui na nossa Manaus, viu? Pode sair por aí clicando todas essas belezas que a gente tem na nossa cidade. Olha só, gente. Doze horas e três minutinhos. Vamos mudar de assunto? Até que enfim... Solta aquele aleluia, Ricardinho. Tem alguma aleluia aí? A greve dos bancos chega ao fim após mais de um mês aqui no Amazonas, só aqui no Amazonas. A categoria aceitou 8% de reajuste salarial e todas as 198 agências do Estado voltaram às atividades hoje. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. É isso mesmo, foram 31 dias de greve, aí muitas pessoas prejudicadas com os serviços bancários aqui na capital e nos municípios do interior do Estado. Mas ontem teve uma definição com o sindicato dos bancários aqui do Amazonas e a Federação Nacional dos Bancos. Eles entraram em um acordo e na noite de ontem a greve foi suspensa e hoje as rotinas nas agências bancárias aqui da capital e também do interior do Estado voltaram ao normal. Os bancários aqui do Amazonas com os banqueiros entraram em um acordo aí de 8% de reajuste salarial e outros benefícios que nós vamos conversar agora com o presidente do sindicato dos bancários aqui do Amazonas, o Nindberg Barbosa. Presidente, o senhor estava comentando que foi aí uma das greves mais fortes aqui no Estado. Exatamente, não foi uma das mais longas, nós já tivemos alguma greve com 42 dias, no Banco da Amazônia até 70 dias, mas essa greve foi uma das mais fortes, maiores adesão, inclusive com pessoas com função de confiança que vieram para o movimento. Certo, agora foi um reajuste realmente de 8% e quais foram os outros benefícios aí oferecidos pela FENABAN? É, o nosso pedido, ele estava com a repulsão da inflação que era 9,62, eles vieram com 8% já deixando uma perda aí de 1,62 e eles ofereceram mais um abono de 3.500 reais, ofereceram 15% no vale alimentação, 10% no vale refeição, 10% na PLR e os 8% nos demais benefícios. E anistiaram, aproveitando que a greve é responsabilidade da FENABAN, que eles não vão descontar nenhum dia dos parados bancários. Certo, agora desde o início aí do dia 6 de setembro, muita gente prejudicada não só aqui na capital e também nos municípios do interior do Estado. Agora qual é a recomendação para essas pessoas que estão lotando as agências neste primeiro dia aí, pós greve aqui na capital e também no interior, presidente? É, o recado que nós estamos dando é para as pessoas, né, da Caixa Econômica, que tinha um penhor que procure hoje no primeiro dia para resolver seus problemas para que não tenha multa nem juros, que estavam todas suspensas no período da greve. Os demais, eles têm que realmente tentar, com as concessionárias ou com quem existiam alguns negócios, para tentar resolver, porque ficaram abertos os altos atendimentos, ficaram abertas as loterias, as internets ficaram funcionando, então eles tiveram algum paliativo para satisfazer a sua necessidade. Então, a orientação que nós temos é que procure as agências bancárias, principalmente o pessoal do PENHO, na data de hoje, para resolver seus problemas. Muito obrigado ao Nindberg Barbosa, presidente do sindicato dos bancários aqui do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A gente sabe que mesmo com internet, mesmo com casa lotérica, não significa que a gente consiga resolver todos os problemas. O Danilo Alves, por exemplo, estava doido para acabar logo essa greve, porque ele tinha um monte de coisa para resolver no banco e não conseguia resolver. Ele deu graças a Deus quando a greve terminou, né, Danilo? É, né? Então, você que está aí do outro lado, como ele, muitas pessoas aposentadas, muitos pensionistas também enfrentaram isso tudo com muita dificuldade, mas ainda bem que chegou ao fim, tem que fazer concessão, tem que chegar a um acordo, não dá para impor, 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 não. Você tem que também recuar um pouquinho. E eu acho que foi o que aconteceu, abriram mão aí de um percentual, 1,6%, segundo o presidente do sindicato, mas no final deu tudo certo, foi bom para todo mundo. 12 horas e 7 minutos. Vamos lá, minha gente, você que está aí do outro lado, a gente vai trazer agora para você a quarta edição do Congresso de Cirurgiões da Região Norte. O evento busca qualificar cirurgiões para poder trazer aqui para a nossa cidade pessoal capacitado e principalmente novidades. A gente sabe que precisa estudar para poder chegar a ter qualidade e principalmente médico, a gente sabe que não pode errar, porque médico lida ali, ó, com vida. E esses congressos estão aí para isso mesmo, para trazer aperfeiçoamento, para trazer as novidades da medicina e o Walter foi lá conferir. Walter, é contigo. Nós estamos aqui para apresentar aqui o segundo congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que está sendo realizado aqui em Manaus, aqui no Centro de Convenções Vasco Vasques, aqui ao lado da Arena da Amazônia, e iniciou hoje. Eu vou conversar aqui com a vice-presidente do Setor 1, aqui do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a responsável, uma das responsáveis aqui desse evento, a doutora Adriana Dalmas, que vai explicar para a gente. Então, essa é a segunda edição do congresso setorial do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que conta, ele vai abranger toda a região norte, todos os estados da região norte. E ele se iniciou, na verdade, ontem com um curso pré-congresso, que está acontecendo ontem e hoje na Fundação SECOM, com curso de colectomia vigilaparoscópica, cirurgia avançada e intestino. E ontem à noite tivemos a posse dos novos membros, 28 novos cirurgiões ou acadêmicos e residentes da área cirúrgica tomaram posse, entraram para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E hoje, então, a gente está iniciando o ciclo de palestras, que serão 130 palestras em 11 especialidades cirúrgicas. Bom, lembrando que essa é a segunda, o segundo congresso sendo realizado aqui em Manaus, mas outros dois já aconteceram também em Belém. E também o que chama a atenção para você de casa é que no alto da inscrição, as pessoas que vêm aqui se inscrever, podem estar contribuindo também com uma parte social aqui. Na verdade, são obrigadas a contribuir. Na inscrição, além do valor financeiro, a pessoa tem que entregar 2 quilos de alimentos não perecíveis. E durante a inscrição dos cursos, a gente pode ver depois os recipientes, vai ter uma doação em dinheiro para se inscrever no curso. Em vez de fazer uma inscrição e pagar para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, essa é uma doação em dinheiro para a Casa Vida e para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que já estão devidamente informados que a gente vai estar fazendo esse recolhimento e vamos estar doando, fazendo um pouquinho que seja esse lado social com essas pessoas que sofrem tanto e a gente gostaria de ajudar. Então, tá, obrigado pelas informações e fazer o convite para você que está acompanhando aqui o programa da comunidade lembrar que o evento vai de 8 da manhã até as 18 horas, até o sábado. Então, tá feito o convite e eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Walter. Muito importante para a categoria e é importante também a gente conhecer bem o profissional que vai operar, né? Vê lá no CRM, procurar informações de outras pessoas que foram submetidas ao procedimento por aquele profissional, a informação é tudo. E depois aí, que existe internet, todo mundo tem acesso a pelo menos um pacote rapidinho ali para poder consultar, não tem mais desculpa de que não está sabendo o que está acontecendo, tá? 12 horas e 10 minutinhos, você que está aí do outro lado, hora da dica. Dica é comigo, cara. Dica é comigo. Vamos lá, vem aqui comigo que eu tenho uma dica muito show para você. Vem cá. Gente, olha só. Seus cabelos estão caindo, você está dormindo lá, acorda, o travesseiro está cheio de cabelo, fica cabelo lá no ralo. Calma que tem uma solução para você. Se seus cabelos estão caindo, fracos, quebradícios e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em makeup hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do em makeup hair, comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho, e minha autoestima subindo e hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu só? Em makeup hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de makeup hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo em makeup hair queda intensa. Em makeup hair queda intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece e também shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, estudos clínicos comprovaram a eficácia de makeup hair queda intensa em 83% dos casos. A linha makeup hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto, porque a Divicor trabalha muito para ter produto de qualidade para você que tem do outro lado. Olha só, a gente já sai logo aqui da capital, vai lá para a ilha com o Tadeu de Souza, onde um homem não identificado foi encontrado morto com oito facadas na zona sul de Parintins. Tadeu de Souza traz outros detalhes para a gente aqui na tela do Agora. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. Alô, parintinenses radicados na capital do estado. Aquele abraço aqui na ilha Tupi da Marana. Final de semana começou violento aqui em Parintins. Um homem, um catador de latinhas, foi encontrado nesta madrugada morto com oito facadas. Na tela do Agora. O autônomo Antônio Marcos Conceição da Silva, 47 anos, natural de Manaus, conhecido como Negueba, foi encontrado morto na madrugada de hoje na rua Paraíba, entre os bairros Itaúna 1 e São Francisco, na zona sul da cidade. O corpo de Negueba apresentava nove perfurações de faca. No ML, o exame de necrópsia foi feito pelo técnico Benedito Pimentel. Na região posterior do tórax, região anterior, que se chama costa, braço, perna, tem mais de nove perfurações. A família do autônomo desconhece qualquer ameaça ou desentendimento dele com alguém. Ele sobrevivia coletando latinhas em via pública. Este é o primeiro homicídio do mês de outubro em Parintins. E uma última informação, ontem deixou Parintins a última caravana de parintinenses que estão indo para Belém do Pará para participar do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Todos os anos, aqui é uma média de duas ou três caravanas de parintinenses que viajam para a capital do estado do Pará. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Foi isso que o Vão Nascimento foi fazer para lá, né, Ingrid? Foi para o sírio. Por isso que o Vão Nascimento está lá no Pará também com a nossa querida Patrícia Teixeira e Marina, que fez questão de levar a mala dela. Queria uma mala, tiveram que comprar uma mala para a Marina, que não queria que ninguém levasse a mala dela. Ela que tinha que levar a mala dela. Olha só, gente, são 12 horas e 14 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, mas ainda nesta edição do programa, no próximo bloco, a gente vai ver que mais um órgão, a Secretaria Estadual de Educação do Amazonas, aderiu à campanha Outubro Rosa e vai também motivar e participar todos os funcionários públicos lá da Seduc para participar desse Outubro Rosa e dessa campanha maravilhosa que conscientiza e motiva a mulherada. É já, já, depois do intervalo. Outubro Rosa e da Educação do Amazonas